E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou jogar um dos jogos que estão circulando aí também, que é o Among Us, vamos lá, bom, eu tava jogando o jogo aqui pra ver como é que funcionava, eu não sei jogar direito ainda, eu instalei hoje isso aqui, tipo uns 10, 15 minutos atrás eu instalei, é, vamos ver. Deixa eu colocar um line aqui, né, fim de game, vamos entrar aqui no, vamos entrar aqui no server, esse aqui é branco, vamos ver, branco, mas o cara é preto, o nome do cara é branco, né, mas a skinzinha dele é preto, mas tudo bem, né, não estou provocando racismo nem nada, tá, só pra deixar claro, vou deixar a minha cor preferida, que é verde, Delicinha, entrou, mas agora saiu. Hum, loud, lisinho. Será que quem que vai ser imposto hoje? Acho que é, sei lá. Cara, sai daqui. Ele tava me seguindo, eu sabia. Caramba. Eu não sabia que era ele, ele tava me seguindo. Isso aqui. Ah, isso aqui é o chat. Hum. O que é isso aqui? Reator? Hum. Segurança. Upper engine. Alguma máquina de eu sei lá o que que é. Eu sei que é alguma máquina. Ah, é eu aqui, ó. Eita. Mano, eu fui o primeiro que morri, velho, que saco. Hum. Eu não consigo voltar. Foi o preto, é mesmo? Hum. Vencemos. Vamos armar mais uma partidinha? Eu já tenho o Facebook. É, inclusive, se você não segue, galera, vai lá. Segue meu no Twitter, no Instagram e a página do canal. Tá tudo aqui na descrição. Beleza? É, só tem eu e esse cara aqui. Todo mundo saiu. Customiza aí. Entrou mais um. Ah, o cara lá cai, esse Everton. Madu. Começando em 3, 2, 1 e foi. Ai, caramba. Se tiver alguém me seguindo. Ixi. Armas. Tem alguma coisa aqui pra fazer na sala do Admin. Hum. Tá, Admin. Que isso? O preto morreu? Nossa. O que será que é? Ih, caramba. Ah, era o cara? Sei lá o que que é isso aqui. Ó, sou chefe de cozinha aqui, ó. Sou chefe de cozinha. Namão Deus. Eu joguei até que legal, cara. Achei bem legal. Eu achava que era sem graça, mas é bem da hora. Bom, certeza que eu vou ter que continuar isso aqui numa parte 2. Mas ainda não é o... Ah, não. Galera, eu vou continuar isso aqui numa parte 2 e falou!